Agora, lembra que eu falei bastante na semana passada sobre os controles novos, tipo os controles do Deadpool e Wolverine? A Sony também tá mandando ver com seus novos controles. Um deles agora, que foi anunciado nessa semana, é o controle do Astro Bot. Esse jogo meio Mario, mundo aberto, que você vai passando de fase, encontrando diversos outros robôs com skins que lembram personagens de jogo antigo da própria Playstation. Agora ele vai ganhar o seu modelo exclusivo. Esse controle aqui tem a cara do Astro, aonde deveria ter um touchpad vai ser meio que o visor, a cara dele. E como esse jogo já faz essa metalinguagem de que é um universo dentro do próprio Playstation do controle, eu imagino que isso faz sentido. E de longe, pra mim, ele é o modelo exclusivo que a Sony tá lançando, que é o mais bonito. Se você acha que ele vai ser lançado no Brasil, eu acredito que sim, porque outros modelos já foram vendidos, do Homem-Aranha também foram vendidos, o God of War também, então ele deve custar o preço padrão sem desconto do controle DualSense. Eu imagino que, como esse jogo tá vendendo assim, ele poderia ter um modo multiplayer, que é uma pena que não vai ter. Aí seria um incentivo, comprar o jogo, um bundle com o controle. E aí E aí